Bom galera, vamos jogar Slender agora, que medo, que medo, que medo, jogar sozinho, sozinho, vou abaixar aqui o som do jogo porque o microfone é baixo pra caramba Ai vamos lá, vamos lá, ai meu deus, ai meu deus Nossa, ficar sem som também é um pouco complicado também Preciso arrumar um jeito de arrumar isso Tem que economizar bateria aqui na perna É incrível que eu sempre chego a coletar 6, quando coleto 6 sempre tem Slender Sempre que eu coleto 6, sempre, sempre o Slender me aparece na minha frente, maldito Opa, aqui sempre tem 1 É engraçado que as vezes tá em um lugar, as vezes não tá, então não é sempre que você vai encontrar um papelzinho no mesmo lugar Tô bom também sem a musiquinha ficar menos terror também, porque, nossa, me assustou muito Achei um ali, ó Quando ele pega 1, o jogo começa, o jogo só começa quando a gente pega 1 Cadê que o papelzinho? Na frente, ó Ai eu coletei agora, o jogo vai começar, agora o jogo vai ficar bom Eita, deixa eu vir no like Tô vendo é nada isso assim Tô vendo é nada isso assim O que é que foi ali? Ah não, é só o meu monitor que tá suja Esquema também galera, é não correr. Mano, se correr o bicho pega, galera. E começar a ficar o bicho come, então não é difícil. Dica é, não fica com a lanterna acesa, que a bateria vai acabando. E também, achei um aqui, e também não corra. E quando você vê um Slender, você apaga a lanterna, se estiver acesa e corre. Tenta correr para o outro lado. Olha, está vendo ali o Slender? Olha lá, bondito. Vou dar uma corrida aqui. Nossa, eu já tomei cada susto nesse jogo aqui, meu Deus. Não dá um medo de olhar para os lados. Você vê um Slender, né? Eu já até evito olhar para o lado, já que... Olhou para o lado. Também, se ouvir um barulinho de chiada, assim... E... Começar... A zoar na sua tela, assim... Você sabe que tem um Slender perto de você, e é bom se correr. Eu sei que é muito tensível, eu não sei. Eita... Alguma coisa... Ou era só... Espera aí... Esse lugar aqui também, as pessoas falam que tem... Tem algum papel aqui, mas... Eu já vim aqui milhões de vezes, e... Não achei nenhum papel aqui não. As vezes eu também sou muito mesmo também, para jogar esse jogo. Eita... Chuvinho lá aqui. Calma nisso, esse bicho vindo aí. Calma nisso, esse bicho vindo aí. Mas como é que foi na Eliana? Não foi assim não. Eu achei muito jogando esse vídeo. Imagina ele jogando esse jogo. Eita... Nossa, eu também tenho uma raiva quando eu estou jogando esse jogo aqui. E o meu celular vibra. Meu Deus. Ó, achei mais um, legal. É, é hilário que... É... Toda vez, eu consigo pegar cinco, seis... Quando eu pego o sexto meu, já era. Eu pego o sexto e aparece o Slenderman. É... É... De praxa, assim. Esse aqui tem um... Um caminhão... É... Difícil encontrar. Economizando... Lanterna aqui que é bom. Nossa, que susto agora. Meu Deus. Tem um papel aqui. Não achei que era. Ó, achei um caminhão. Ah, legal, 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 legal. Aqui, normalmente, normalmente, quer dizer que não é sempre. Tem um papel. Puta, que susto. Caramba. Nossa. Puta, pessoal. Passou um passarinho agora aqui na minha janela. Fez uma sombra aqui. Meu Deus. Nossa, quase morri do coração. Meu Deus. Caramba. Preciso arrumar esse negócio do som aqui. Se alguém souber aí como é que arruma isso no preps. Na verdade, o problema é que acho que meu microfone é muito baixo e o som do jogo fica muito alto. Será que eu tenho que gravar separado e depois, sei lá, arrumar no Premiere. No... 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 porque eu já vi todos os papéis, praticamente. Ó, peguei o quinto, né, papel. Mano, é incrível. Vocês vão ver que eu vou pegar o sexto e eu ainda não vou dar na minha frente. É impossível isso. Eu vou tentar pegar o sexto e sair correndo. Boninho da praia. Ah, é. Tem um lugar também que eu sempre encontro, que é tipo um... Um lugar que tem tipo quatro paredes, assim. Ah, caralho! Vai, 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 vai. Vocês viram? Vocês viram? Caramba, agora tomei um susto, mas não fui um susto tão grande assim, por causa que ele não tava com a música, cara. O somzinho malzinho. Vou começar a jogar sem som, zoeira, vou soar mais emocionante Ai ai, foi preciso ter que aumentar esse áudio Noa, Adobe After Effects Eu tô conversando aqui com os... Ah, achei a parede de lá que eu falei Mano, vocês vão ver, é pegar o cesto e os lendas me aparecer É lei, é lei Ai meu Deus, quanto mais eu volto, mais eu tenho medo Mano, não faz cova fechada não, mano Você é louco Ah, mano, caramba, eu tô falando um bar, impossível Meu, caramba, eu sabia que isso ia acontecer, sabia Ah, então beleza, é isso ai pessoal Depois eu faço um outro vídeo ai tentando mais uma vez ai Esse jogo isbender, vou deixar o jogo ai na descrição ai do vídeo Meu, é muito legal, baixa ai que é legal Eu quero ver alguém jogar com fone de ouvido sozinho com as luzes apagadas hein Vamos lá Fui Tchau 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 Tchau